Se você achou que o bestiário de desconhecidos era o mais misterioso, você tá muito enganado. A classe de desconhecidos não chega a ser mais misteriosa, sombria, do que aqueles que não estão listados, nem numa classe, nem no próprio site da FUNA, mas esses personagens existem. Não tem como eu dizer quais as características e nem nada desse tipo, porque de novo, isso não é uma classe. São personagens fora de uma classe, mas é claro, eu vou dizer qual seria a possível classe pra cada personagem que eu citar aqui. E se prepara, porque eu vou falar de todos, na verdade a maioria, dos personagens dessa lista. E por isso eu não poderei dar tantos detalhes e nem ficar enrolando pra falar. Além disso, por mais que eu diga nomes para os personagens, nem sempre esses nomes são confirmados, podem ser apenas apelidos. Dito tudo isso, bora. Vamos começar pelos possíveis anjos. Primeiro temos a Dahlia, e ela é um pouco parecida com a Cosmia, e aparentemente gosta de carne de demônio. Ela parece ser uma conhecida de Ilinária Purpúria, uma personagem no qual é uma anja criada por Fumus, para ser uma espécie de enfermeira, mas ela foi sequestrada pelo Hidou, e saiu do Kumonokune e foi pro Nenokune, e agora eles têm uma filha chamada Siura. Falando no Fumus, outro personagem dessa lista é o sexto subordinado desse deus, só que ele não tem um nome confirmado, só é dito como sendo uma pessoa decente entre seus subordinados, aparentemente estudioso. Outro possível anjo, ou até mesmo uma híbrido, é a Mariposa, e não sabemos nada sobre ela, além de termos dois desenhos. Também só temos um desenho esquete de outro possível anjo, a Gladiola. O anjo estudioso não é o único subordinado de Fumus que não está listado, mas também o terceiro, quinto, sétimo e nono. Todos esses quatro são homens e bissexuais. O terceiro é interessante porque tem duas Aureolos, assim como o Zero. Os outros são bem desconhecidos. Por fim, a última anjo dessa lista é a Cain, da qual não sabemos nada além da aparência. E agora, já que eu falei dos anjos, vamos falar de possíveis demônios. E a primeira que eu vou citar parece uma coisa que daria pra encontrar na página da Funa, mas não tá lá. A Coco. Não sabemos nada sobre ela. A próxima é uma personagem que tem algumas setas em seu design, e a frase em seu desenho pode ser traduzida como Cuidado com a Kari Dentária. Isso é uma coisa estranha pra um demônio dizer, já que demônios não podem ter Kari. Também tem duas demônios que são maids, e elas são as maids de uma bruxa chamada Sagan. Os fãs já teorizaram, durante um tempo, sobre essa imagem aqui, que remete ao Yagi sendo esfaqueado pela própria mãe. E por um tempo foi se especulado que a mãe dele era a Shichibuki, mas a Funa negou isso em um tweet, o que significa que são duas personagens diferentes. Só conseguimos saber a silhueta dela. Em outra imagem, nós temos logo dois personagens não listados, sendo eles um que foi apelidado de Gloomy Demon, e o que aparece junto com ele é chamado de P.D. Que ele não é um demônio, mas sim um humanoide, híbrido de panda, né? Dá pra chamar ele de PD também. A Ryu também é uma personagem daquelas que você olha e parece ter algum potencial pra lore, até pela forma que é retratada na ilustração. Só que a gente também não sabe nada sobre ela. Outro demônio que parece seguir essa mesma impressão de lore, é uma que eu vou apelidar de Twisted. Porque não só seus chifres, já chamam bastante atenção, como até suas roupas e a pose. Ela inteira parece interessante e o que dá mais potencial pra ela é que podemos vê-la numa imagem junto com o Anten. Nessa mesma imagem dá pra ver um demônio de chifres cruzados, e muito provavelmente ele já apareceu brevemente no capítulo 8 de Obsolete Dream. Aquela personagem de cabelo curto ali atrás também é desconhecida, mas diferente dos outros dois, não tem absolutamente nada sobre ela, mesmo. Ainda sobre o Anten, em outra imagem, tem a silhueta de um demônio do qual não sabemos quem é. Tem a possibilidade de ser a Twisted, mas dizem que não, porque o chifre é diferente e o cabelo também se difere um pouco. E agora saindo do Anten e dos possíveis amiguinhos dele, nós temos uma figura até meio engraçada, já que ela tem uma motinha de demônio. O nome dela é RTLA. E agora, dando uma passada rápida nos outros, nós temos a Amaniga, que só apareceu num desenho. A Akane, que se a gente olhar de cara já deduz que é um demônio do tipo Sucubus. E uma Alicórnio Gótica. Alicórnio é simplesmente unicórnio alado. Pra terminar essa lista de demônios, vamos fechar com a chave de ouro. Aquele que foi apelidado de Snake Eyes Demon é parecido com a faia de Rigan, apesar de não terem nenhuma relação sanguínea. O que é interessante sobre eles é que ele é um subordinado da Azumen. E quem é Azumen? Simples. É mais um deus que tá fora da lista. Como que a Funa consegue me fazer a proeza de não listar uma deusa? Enfim, Azumen é um anagrama pra Inazuma, que significa relâmpago. E sabemos que ela é capaz de ter o poder da criação, voo, criação de relâmpago, fogo, imortalidade, óbvio, né? E talvez muito mais. Ela vive junto com um demônio também não listado, chamado Kamua, no topo de uma montanha. A Azumen também apareceu nesse desenho, muito sus. Seria esse desenho uma cena de A Paradise Submerged in Darkness? Mas voltando, como eu falei de anjos e demônios, vamos falar de espécie resultante do cruzamento dessas duas, os Fiends. No vídeo dos Fiends, eu mostrei um desenho que tinha três personagens que não conhecíamos. Pois bem, eu vou falar desses três agora. Começando por Mertensia, que nesse desenho diz que ela mata todos os anjos, exceto a mãe dela, que é a Nemofe. Uma anjo que também não está listada. De qualquer forma, essa frase confirma mais uma vez o desejo sanguinário dos Fiends em matar anjos. O pai da Mertensia está em coma e ela cuida dele enquanto ele não acorda. Nós não sabemos quem é o pai dela. Outra que vemos é essa aqui, cujo não tem um nome além de Fiend. Então só comprova que ela realmente é dessa classe, assim como a Nansilta, que já parece ser mais adulta. Não temos informações sobre elas além da aparência. No bestiário dos Tenmas, eu também falei que tem a filha da Egan, que ela criou através da reprodução assexuada, soltando uma parte de seu corpo. Isso é verdade, só que a gente também não sabe muito além disso. E pra finalizar os Fiends, nós temos dois muito interessantes que além de ter designs chamativos, eles também são filhos de dois personagens que devem impor algum peso entre o meio e o convívio deles. O pai deles é o Kyo, um arquidemônio e o oitavo subordinado do Satanic. E há a Cónita, que é uma anjo caída e antes era um querubim. Nós já sabíamos que esses dois namoravam, mas agora sabemos que juntos tiveram dois filhos. Saindo dessa classe e indo pra bruxas, eu vou falar o apelido de algumas e dar tempo pra você apreciar. Quando aparecer alguma que de fato tem informações, eu falo. Esses são os familiares dela e talvez seu nome seja Orange Peel. Nessa imagem temos a Karakasa lá no fundo e não confunda ela com a Heller. E por último temos uma criança que parece ser um Jang-Chi. Esse desenho foi feito no Tegaki, então talvez seja só um desenho da Funa, pode não ser uma personagem de fato. Indo pra próxima classe, os híbridos, também conhecidos como criaturas ou animais, já vamos abrir com esse lobo negro egípcio. Não temos certeza, mas quem sabe ele possa ser a forma animal do Sibuna. Ele já apareceu junto com a Kurotsune em um desenho. O próximo é o Wolf Among Us, e apesar desse apelido, ele parece legal. Outro lobo é o Working Wolf, subordinado de uma personagem apelidada de Fancy Narval. Eu já falo mais sobre os animais marinhos, só que vamos voltar para os terrestres. Tem essa daqui, mas talvez ela seja só um conceito inicial da Kuko. Tem essa outra gata que pode ser vista como silhueta na arte de The End of Wonderland, e elas não são as únicas gatas, tem muito mais, como essas duas, e essa aqui que eu já tinha dito como familiar da Halloween Witch, que aparentemente tem irmãos. Nós ainda temos esse adorável menino gato, como foi apelidado, e também temos esse aqui que até parece um pouco a Colomac, versão masculina. E pra finalizar, uma personagem que talvez possa ser um demônio, ou quem sabe algo maior. Ela aparece junto de Etil, dizendo que ela é fofa, mas esse desenho é uma comissão, então não necessariamente ela se conhece. Ok, são muitos gatos não listados, mas também temos roedores. Eu vou mostrar as imagens apenas, já que tudo que eu poderia dizer deles já tá na imagem. Também temos as aves, e já podemos falar logo de cara dos irmãozinhos da Peraco. O pai dela também conta, só que nem aparência pra ele a gente tem. Além deles, fora dos jogos, temos o que foi apelidado de Black Diamond Bird. Eu achei ele muito elegante. Indo pra personagens baseados em ursos, temos Yogi. Peone, que não é um anjo, essas asas e aurelas são falsas. Essa mulher, que parece ser bem durona, e possivelmente é um urso pardo. E nós também temos quatro pandas. Já na parte dos equinos, nós temos híbridos interessantes, principalmente os unicórnios, já que são criaturas místicas. Essa daqui, por exemplo, por ter esses diamantes na cabeça e cabelo branco, até parece um pouco esse roete. Mas é basicamente isso que temos de equinos, pois a próxima subdivisão já são os peixes. Nós abrimos ela com esse peixe esquelético na cabeça da Mikutsu. É meio zoado considerar isso aqui como personagem. Mas, pra compensar, também temos essa daqui, baseada na espécie Peixe Serra. E uma personagem baseada em acholotes. Acholotes não é exatamente um peixe, é uma salamandra. Mas, enfim, tá aí. Agora falaremos de orcas. Nós temos essa imagem que mostra uma árvore genealógica da família do Idate. Em que podemos observar o próprio Idate, o seu irmão, Takama, sua sobrinha, Naji, e a mãe de Naji. Da qual não temos um nome confirmado, e apesar de estar fora da lista, nós temos uma quantidade considerável de informações sobre ela. A esposa do Takama também é uma orca, e ela é extremamente possessiva. Sendo ela responsável por fazer as cicatrizes no corpo de Takama. Pra ter noção, ele precisa pedir permissão pra sair da mansão dela caso ele queira. Existem outras orcas não listadas, e não sabemos se tem algum vínculo com a família do Idate. Provavelmente sim, quem sabe eles são familiares da mãe da Naji, mas não temos nada confirmado. Indo pra subclasse dos Cefalópodes, que em maioria possuem designs muito legais, nós já começamos com a Tetrochan, que é um polvo de anéis azuis, que na vida real tem um veneno letal para o ser humano, e que até agora não tem um antídoto. Outra polvo é essa maide, que aparece junto com uma humana, mas que não temos informações sobre. Doku Taku, Mendaku e essa polvo dumbo rosa também estão registrados aqui. Agora, dois personagens que tecnicamente são da subclasse Cefalópodes, e que parecem ser incrivelmente poderosos, são esse personagem que parece o Cthulhu, e que obviamente foi baseado nele. E essa outra que não tem o nome confirmado, mas o arquivo original do desenho se chama Permanente Solitude, que significa solidão permanente. O que faz ela ser vista como possivelmente muito poderosa, são todos esses orbes dourados no design dela, que também são presentes em personagens de classe muito alta, como a Reminiscensis ou a Nortikelle. Saindo dessa subcategoria e indo para os crustáceos, podemos encontrar essa híbrido de camarão, caracterizada por ser listrada. Depois disso a gente já vai para as águas vivas e podemos mostrar duas, e ambas tem uma aparência muito bonita. E saindo disso, nós vamos para os insetos, que temos um possível besouro, um besouro d'água e uma aranha. Para finalizar esses personagens que são híbridos, temos algumas que não sabemos exatamente quais animais são baseados, como essa maid de cabelo castanho, que não temos total certeza se ela é um felino. Também temos essa outra que não sabemos o que é, mas dá para deduzir até que seja uma cabra, só que ela não tem chifres. Bom, para terminar, com chave de ouro a parte dos animais, temos um desenho chamado de 6 silhuetas do destino. Provavelmente essas são as silhuetas dos familiares do Minami, supondo que o quarto seja a Kyu Kyu. A segunda silhueta pode até ser a Tetro-chan, e a quinta tem chance de ser uma pessoa que aparece junto da Tetro-chan em um desenho, pessoa que foi apelidada de Zig Zag Boy por conta de seu cabelo. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os humanos fora da lista, mas antes disso, deixa o like e se inscreve. Ok, não era bem isso que eu ia falar, mas faz isso por favor. Enfim, antes dos humanos, nós temos uma que pode ser considerada um Moguiko. É a possível filha entre a Yonaka e a Mogueko, mas exatamente ela seria uma espécie de híbrido entre humano e Mogueko, e eu não acho que essa personagem realmente exista canonicamente, mas está aí. E agora sim falaremos de humanos. Começando por uma conhecida como Moguessan, mas de acordo com a Funa, ela não tem nenhuma ligação sanguínea com nenhum personagem de Moguekocastro. Ela é dita como acreditando em alguma religião suspeita, religião essa que ela tem que espalhar, tipo alguém que vive dizendo que Deus vai nos salvar, o julgamento está próximo, e essas coisas. Saindo dessa personagem, tem uma que vai interessar os teoristas de plantão. Apelidada de Memory Girl, ela parece um flashback de The Grey Garden, assim como uma outra chamada de Wasteland Girl. Elas podem ser a mesma pessoa, mas não sabemos quem é a pessoa em questão. Eu não costumo fazer teorias, mas se a gente pegar o prólogo de Obsolete Dream, então vai que essa possa ser a mãe da Olivia, ou até mesmo a própria Olivia, né? Eu tô só falando, hein? Não tô afirmando nada. Um outro é um cara que se parece muito com a Matt, principalmente em sua versão de Quando Era Viva, e talvez ele possa ser a versão Gender Band da Matt. Victor e Crea já estão listados, porém temos que lembrar que antes da Crea, quem existia eram as filhas do Victor. Eu não sei se faz sentido listar elas, visto que elas não estão mais vivas, mas vale a pena acertar elas, por justamente não estarem listadas. Existem outros personagens dos quais não temos informações sobre eles, e são esses que estão passando aí na tela. Agora, esse menino aí que parece morto por dentro, esse sim eu vou dar detalhes, não sobre ele, mas sobre esse outro personagem que aparece junto com ele. Esse é Ren Yokoshima, um dos professores da escola da Nataka, que abusa da aluna Ringo Ame. Eu acho que teria um bom potencial em uma história onde esse professor é visto como vilão, e a Ringo como uma vítima, uma pessoa pra ser salva. A Yamanashi também está fora de qualquer classe, mas vai sendo importante para a história, porque ela vai estar no jogo Carnival Writing, sendo amiga da Shrimp. A Yamanashi também parece ter mais duas amigas também não listadas. Também podemos ver essa arte, que pode ser uma nova personagem, ou até mesmo a Matt, quando era humana, e além disso, temos mais algumas artes de humanos. E depois de tantas imagens, nós finalmente chegamos a uma menina que eu tinha citado no bestiário passado, a Peyton Girl, uma menina em uma cadeira de rodas, e que parece ter alguma relação com a Rema. Ela também parece estar relacionada com outra criança, um menino, e que não temos informações sobre ele. As últimas que vale a pena citar aqui, são essas daqui, um casal que podemos apelidar de Hell Lover. De resto, são personagens que eu não vou nem citar, já que, sem informações, não agregam em quase nada, e a maioria dos outros humanos não listados, são apenas rascunhos. E agora, a última divisão dessa lista de não listados, são os personagens de espécies desconhecidas. Já vamos começar falando da mãe da Wada Nohara, pois não conseguimos encaixar ela em nenhuma categoria, e é claro, ela não é a única. Também temos essa silhueta com a legenda, Infelizmente, essa é a última parada. Misterioso. Mais uma personagem que também é misteriosa, é a Skull, que parece junto da Silhouette em um desenho, e não sabemos que relação elas têm. Também desconhecemos qualquer origem e informação sobre essa garota, cheia de olhos por seu cabelo e roupa. Dentro de Moguacocastle, podemos encontrar um desenho de alguma personagem. Sendo um desenho dentro de um jogo, é capaz que ela exista dentro daquele mundo, mas não sabemos quem é essa pessoa. Quanto às próximas imagens, não sabemos nada além de aparência, e todas foram postadas em algum log da Funa. Agora, na reta final, eu quero apresentar três personagens que podem interessar tanto quanto a Azulman. Primeiro, The Mastermind. Supostamente, é a pessoa que contou ao Iveless a existência do Grey Ward. Grey Ward é esse que podemos encontrar o Raven, um personagem que foi erroneamente chamado como Crown, devido a um erro de tradução. Esse personagem fala com o Calbi na sala bônus. Inclusive, o Raven também não é o nome oficial dele, é só uma espécie de trocadilho. Tipo, se não é Crow, então vai ser Raven. E pra finalizar essa lista imensa, temos Fate. Em tradução, o Destino. Um personagem que aparece no final normal de The Grey Warden, que teve um monólogo enquanto via o sofrimento de Teal. Ficou implícito que tenha sido Fate que orquestrou todos os acontecimentos que culminaram nesse sofrimento paretil. Talvez, ele seja o The Mastermind. Podemos ver isso em suas falas. Quando a lonely soul grieves, no one notices it. They can curse their fate, but not perceive that they were already cursed. Attempt to create an utopia, have them perform in a fake world. But it's all a distant fantasy so long as their chains still hold them. Unable to break those chains, their wandering is inevitable. Just a wingless bird crawling along cannot change its fate. And yet even still, they chase after pipe dreams. So if you will keep wishing on those naive dreams, I will pluck away every hope you have. Quando nós vemos uma lista de personagens não listados, esperamos que não estejam na lista oficial ainda por não serem tão importantes. Mas alguns aqui nos mostram o contrário. Podem ser tão importantes quanto os personagens que tanto conhecemos. E eu já vou dizer que, quem sabe um dia, uma parte daqueles citados aqui possam estar na lista oficial algum dia. E com esse pensamento, eu encerro esse vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui e por todo o seu apoio desde o primeiro bestiário. E no mais é isso. Bom dia e até mais. Tchau. 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 Tchau.